Eu só não queria... é que hoje não deu, hoje eu acabei me ausentando do computador. Dá para entrar pelo domínio, né? www.erpvinci.com.br Quem quiser entrar no site lá para ver como é que está o sistema, né? É www.erpvinci.com.br. A senha é admin, é usuário admin, senha admin. É isso aí. Mas se alguém quiser ver como é que está a situação do software, se tem alguma aplicação para ele, o Cloud vai dar manutenção se tiver alguma coisa aí. Então vocês têm uma outra opção aí, mesmo não tendo a ferramenta, né? Vocês podem utilizar o projeto para algum cliente. É, esse aqui ainda não está com o saído. Mas eu acho que a nossa entrada já está no... O custo dele é R$190 até o dia 10, depois vai para R$250 o projeto todo. É um ERP que atende uma pequena empresa. Acho que ali em movimento podia botar estoque, né? É que ali é entrada e saída, né? Mas é entrada de nota, saída... Tá, mas tu não tem estoque, então? O sistema não tem estoque. Não, ele não tem as funções de estoque lá. Ah, tu quer fazer inventário. Tu não tem ainda. Tá, mas tem cadastro de produto? Cadastro de produto tem, mas cadastro de produto está em cadastro. Ah, está em cadastro? Não, acho que o melhor é botar estoque e botar o cadastro de produto dentro do estoque para agregar, né? Minha mãe, assim, quando eu escolhi colocar dentro de cadastro, é imaginando como ele tem de futuro, né, Jorge? Então, a pessoa não... Ele sabe que ele tem que fazer ali a tela, não é que ele vai fazer cadastro de cliente, concedora, os produtos em si, entendeu? Então, essa foi a jogada de colocar dentro desse menu cadastro. Tu está vendo do lado do usuário. Do lado do usuário. Claro que para um RP um pouco de médio forte, aí a gente já vai. Aí a pessoa também, aí tu tem setores dentro da empresa. O cara aqui de pequeno porte, ele faz tudo dentro da empresa, sabe? Então, não precisa segmentar os módulos. Então, a coisa tem que ser um pouquinho mais simples para ele. Então, olha, o que que eu tenho que cadastrar? Ah, a gente chegou a um produto e ele não está gravando. Então, cadastro, vai lá para o outro, cadastro aqui. Então, ele vai cadastrar para o outro. Essa foi a ideia de montar desse jeito. Inclusive, a parte de movimento, lá. Movimento de entrada e saída de novo. O financeiro também. É coisa, são coisas mais simples. Ah, o que que eu tenho de contas de apagado? Contas de receber. Então, eu quero lançar uma conta de receber. Quero lançar uma conta de apagado. Lançar uma conta de apagado. Faz uma demonstração geral para o pessoal que não conhece, mostrando as telas e faz um cadastramento de alguma coisa. Eu vou divulgar mais para ver se vem mais gente na reunião. Tá bom. Obrigado. 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 vai falando Cláudio o que você está fazendo para o pessoal entender pode ser baixinho também não precisa ser muito alto o que você está fazendo o que chegou agora esse é um projeto feito com o GVince o ERPVince o site é www.erpvince.com.br quem quiser acessar para olhar o sistema a senha e o usuário é admin está deixando bem claro que essa versão com as notas de saída ela não está lá no site ainda você está rodando outra versão aí? não, eu estou rodando a minha máquina porque eu ainda não tive tempo de subir a versão essa aqui ainda ela está em fase de teste ainda ele está acessando o banco de dados na internet? não, estou acessando o banco de dados na minha máquina quem tiver alguma pergunta aí sobre o projeto quiser entender o que é o projeto qual é a finalidade dele alguma coisa é só perguntar aí a gente está aí para isso hoje vamos lá olha só o projeto ele é baseado na a base dele foi o projeto 1.0 elaborado pelo Eric e a premissa da versão 2 era melhorar fazer o layout melhorar o layout do sistema e e é o que tem sido feito até o momento você não colocou nenhum recurso novo que não tinha? não nenhum recurso novo eu até fui já eu vou mostrar eu vou mostrar a versão que está lá no site e essa versão aqui depois que eu terminar de testar ela eu vou subir de recurso novo a única coisa que está sendo implementada agora é o envio do o envio do SMS e eu já baixei o projeto então só falta montar a tela de você está me escutando baixo aí só a tela só falta montar a tela para selecionar os clientes os fornecedores que querem mandar uma mensagem e a partir daí se o cliente ou fornecedor tiver o seu celular cadastrado o sistema vai pegar aquela lista de pessoas e vai enviar a mensagem pelo SMS e inicialmente aqui no site quando vocês realizarem o teste de vocês eu vou ter deixado a minha conta a minha conta lá do 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 SMS e vocês estarão enviando pela minha conta vai dependendo do número de pessoas e do teste que vocês fizerem eu não sei quantas quantas mensagens eu vou poder enviar mas a partir do momento que encerrar os meus créditos lá de bônus da ferramenta ele vai parar de enviar enviar os SMS isso vai estar na versão atualizada e mais tardar segunda-feira vai estar disponível eu não vou falar que amanhã vai estar disponível porque problemas acontecem então a outra vez já demorou bastante tempo para conseguir publicar essa versão por problemas de conhecimento meu particular e tanto que o Tom conseguiu resolver o problema bem rápido quando ele conseguiu se liberar e me ajudar então mais tardar segunda-feira a versão a versão final com relatórios com o movimento de saída que aqui no site ainda não tem e a parte de movimentação de caixa que também no site não tem então a única coisa que dá para ver agora são os lançamentos gerados pelos lançamentos avulsos de contas a pagar e receber caso pagamento e pelos lançamentos automáticos gerados pela entrada de produtos eu fiz o cadastro de um plano de contas esporádico um pouquinho bom a gente vai criar agora um plano de contas para apresentação mas o plano de contas que eu tinha está na minha versão local a gente tem que fazer agora eu vou usar um exemplo de jogo e a gente vai se tiver o convite que eu tenho o fornecedor para poder criar tem que criar com o formato para poder terminar de configurar o fornecedor mas eu vou explicar porque aqui no canal de fornecedor quando a gente fizer uma uma entrada de produtos aqui nas informações adicionais eu tenho a conta a conta contada na verdade eu vou mudar o que é a conta é a conta aquele plano de contas o centro de custos aonde será direcionado os lançamentos automáticos na no momento da entrada de produtos vai gerar o contas a pagar então já vai ser baseado nesse valor que foi configurado no fornecedor se o fornecedor não possuir um centro de custos para ele o sistema vai automaticamente pegar os parâmetros do financeiro qual a conta de compra do padrão então se a conta de compra do padrão vai ser X caso o fornecedor não tenha uma conta configurada para ele você automaticamente pega essa conta e joga lá nos lançamentos de contas a receber vamos lá cadastro de banco são precisamente os bancos e a empresa que o cliente vai usar então eu vou criar conta genética caixa vamos 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 fazer uma parte do banco federal e se eu não faço a menor ideia de um outro banco caso alguém tenha contribuído eu vou usar 100 para entender mas falta ideia de que esse é o quadro da conta real bom são os bancos nos quais o cliente tem conta e a partir daí a gente vai determinar as contas de movimentação interna do sistema vou criar uma conta de caixa e vamos supor que ele tenha uma conta na caixa econômica federal só para deixar claro assim o nome a fila pode fornecer o que quiser eu acho que na minha opinião é mais fácil depois identificar as contas na hora de selecionar elas nos lançamentos ali adultos e saber de que conta estou trabalhando então por esse motivo eu coloquei aqui na fila e para tudo que 說 eu ou eu 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 Bom, aqui nas espécies eu coloquei dois checkbox, um para identificar que é uma forma de identificar dentro do sistema Que qualquer lançamento, qualquer forma de pagamento que foi utilizada na venda ou na compra Se eu utilizei check ou se eu utilizei o cartão No caso de check, as contas possuem internamente campos que fazem referência aos dados do check Então, vou cadastrar o check, informar ali Esse caso aqui, Dias, é para te fornecer Eu estou fazendo uma compra, eu fiz uma venda e o cliente me pagou com cheque Como eu quero que o sistema lance o contas a receber ou contas a pagar Como eu quero que ele trate a data do vencimento Ou seja, no caso do check, eu sei que um check demora 48 horas para ser compensado Eu quero que o meu lançamento do caixa lá no meu contas a pagar Ele leve em consideração isso ou não Então, a compra que foi realizada hoje e que foi feito um pagamento com cheque Esse cheque, a data de vencimento, mesmo o cheque sendo para hoje Eu vou levar para o banco hoje para ele ser compensado Eu quero que o sistema faça a agenda ali, a data de vencimento para dois dias Então, eu vou marcar aqui, eu vou informar dois dias E o vencimento, em vez de ser para hoje, o check, ele está com data de hoje Mas eu sei que ele só vai compensar em 48 horas Nesse momento, eu quero que o sistema trate e jogue essa data para daqui a dois dias Caso isso não seja o ideal para você Então, deixa a zero O sistema vai tratar, vai fazer o vencimento do check na data do dia normalmente Para débito e para crédito, a mesma coisa Que é no caso do cartão Ah, bom, esse cartão Vou fazer o que está sendo débitos No caso, é o cartão E o valor dessa compra, dessa venda realizada Quando eu quero que o lançamento seja realmente efetivado Então, vai ser, sei lá, eu tenho cartão e meu cartão demora sete dias para entrar na minha conta bancária Então, eu quero me programar para daqui a sete dias Sete dias do vencimento realmente é quando entra o valor do cartão, no caso do débito Ou o meu plano lá do cartão, eu pago uma taxa maior Mas o valor entra no dia seguinte Então, no caso, eu quero que o sistema trate isso como no dia seguinte Caso não seja utilizado, não seja necessário É só de forma zero O sistema vai desconsiderar essa condição E vai ficar gerando os lançamentos para o mesmo dia normalmente Crédito é a mesma coisa Então, se tiver alguma... Cartão de crédito Mesma coisa A ideia é a mesma É mudar a data do vencimento Para o dia que realmente ele deveria entrar Tem mais uma coisa que me ocorreu depois E ele não vai entrar agora na versão 2 Possivelmente vai entrar na 3 Que é uma condição aqui também Para informar que o pagamento está sendo feito por boleto Então, a partir do momento que o pagamento é feito por boleto Vai gerar determinadas ações dentro do sistema Como guardar o boleto em si Para poder... Para o cliente ou... Para o cliente poder recuperar aquele boleto E realizar novamente a impressão do pagamento Mas isso é uma coisa que, se for optada Vai entrar a partir da versão 3 O plano de contas tem 3.000 Não importa aqui a ordem que tu vai informando ele Eu posso já fazer o primeiro nível de saída E a qualquer momento eu vou voltar lá E digitar uma nova E novo plano Que tem A101 Entradas Vendas Tchau 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 Aqui no caso do cliente, tantos antiprodutos, quantos rende, fornece serviços. Então, se ele quer controlar e separar essas entradas, vai ser possível escolhendo ali a conta referente a serviços. Se alguém tiver alguma pergunta aí, é só fazer, abrir o microfone e perguntar para o Claudio. Obrigado. 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 Vou botar, então, por qual conta escolher. Bom, acho que é o seguinte. Qual a conta que está sendo o padre? Ah, foi no caixa? Bom, foi no caixa. Basicamente, a expectativa é de dinheiro. Foi através de uma conta. Então, se era para ser um boleto, foi feita uma transferência, eu fiz a transferência dentro de uma das minhas contas. Então, é nesse momento que eu tenho como escolher de que conta eu estou fazendo o débito. Bom, nesse caso, eu escolhi, então, caixa. Eu vou informar. Eu posso escolher as opções, mas, basicamente, quando sai algum valor do caixa, é por dinheiro ou transferência. No caso, eu estou pagando uma conta, então, porque, normalmente, foi feito através de dinheiro. e eu tenho a opção de escolher qual é o meu centro de custo. Eu vou jogar esse lançamento. No caso, aqui, vamos dizer assim, esse contato não foi diferente a uma venda de produto, então, eu vou escolher o outro. Contato a Fábio. A partir desse momento, ele passa a aparecer aqui no caixa de lançamento. Já está lá o lançamento realizado do recebimento referente ao documento 1. A gestão não é obrigatável. aqui no subgrupo eu vou ter o recurso de fazer o cadastro do grupo no momento do cadastro do grupo porque é uma quantidade pequena de campos que serão limpos quando o sistema voltar para a tela principal e isso começa pelo grupo então se o grupo não existir já parte já parte do grupo 2 já parte do cadastro não importa se você vai selecionar o grupo 2 que é o novo grupo de cadastro então tudo do grupo vai com Obrigado. 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 Nessa versão 2, não vai ser implementado o boleto. Assim, a implementação do boleto não é uma coisa difícil, mas eu não faria para todos os bancos. Eu ia pegar o projeto exemplo de Stock, do G20, e ia gerar com aquele banco, com as características ali de fazer, a compra foi feita em três vezes. Tudo bem, gerar três boletos para aquela compra, isso não é um problema. Não existe dificuldade de dinheiro. Mas a parte de integração em seu banco, por exemplo, para enviar e receber a remessa do retorno, isso com certeza não será feito agora na versão 2. Sim, a versão da apresentação, se eu não me engano, ela está lá no OnDrive. Mas como eu falei, a versão com a parte de vendas e a parte do caixa ali, que é transferência, lançamentos avulsos no caixa, isso aí vai estar disponível a partir de segunda. Na verdade, vai estar disponível a partir, eu vou começar a publicar amanhã. Então, se não der problema nenhum, vai estar publicado amanhã e disponível. Caso contrário, sábado e domingo é tempo suficiente para trabalhar com o OnDrive. Se ocorrer algum problema, é tempo suficiente para a gente resolver o problema e publicar tanto a versão, tanto o projeto da OnDrive quanto a versão do sistema para que todos possam utilizar. ... Tá, voltando aqui, cadastro de produto. Ainda é obrigatório fornecer qual é o subgrupo deles. ... E qual a categoria deles? Assim, a ideia de primeira linha, de segunda linha, por exemplo, dos produtos... Eu não sei qual é a segunda linha, mas eu sei que a Tramontina, por exemplo, fornece um produto de primeira linha e um produto de segunda linha. Assim, a qualidade é basicamente a mesma, só que o produto é mais refinado. Então, a ideia de ter uma categoria era de fazer isso. Tá? Aqui, custo do produto. Esse produto é de 1,30. E qual é a margem que eu quero ganhar em cima desse produto? ... Se eu avançar o campo, ele não faz o cálculo. Isso aqui é proposital. Isso aqui ficava comendo recursos. Inicialmente, eu fiz esse processo para quando o sistema saísse do campo, ele já efetuasse o cálculo. Mas o que que acontecia? Se dava um valor quebrado e o valor vinha aqui com o preço quebrado, vinha um valor x. E no preço, eu também fiz o recurso de calcular o valor ao contrário. Então, eu quero fazer o inverso. Não, eu quero vender esse produto por 1,80. Tá, mas o que representa 1,80? É o que representa de margem 1,80 com base no meu custo de produto. Então, eu também tinha feito. E aí, ele ficava num loop, não num loop, mas toda vez que você entrava num campo ou no outro, ele começava a calcular. E se o valor não fechasse corretamente, ele começava a diminuir. Então, eu vou calcular agora que todos os dois têm um botãozinho do lado. Esse botão faz o cálculo do... Nesse caso aqui, é o preço a partir da margem. Então, eu quero 70%. O preço de venda é 2,8. Mas não, eu não quero isso aqui. Eu quero vender a R$ 3,10. O que representa esse R$ 10,10? Então, eu venho aqui do lado. Clico. E o sistema faz o cálculo e me diz. Olha. R$ 3,10 representam 128% do valor do custo de produto. Eu achei melhor dessa forma que ficava mais fácil. E aí, o sistema não ficava toda hora recalculando. Sempre que tu passasse entre os campos aqui. Ficasse navegando entre os dois campos. Preço mínimo de venda. Então, bom. R$ 108,00. Não. Vou colocar aqui. R$ 80,00. E... O preço mínimo de venda. Vou colocar aqui. R$ 1,2,1. R$ 10,00. R$ 10,00. R$ 10,00. R$ 10,00. E qual é o espaço mínimo de venda? Eu quero manter o espaço mínimo de venda. Ok. Aqui, os bloqueios, como eu estou fazendo o teste, eles ainda não estão ativos. Tá? Mas a ideia aqui é o seguinte. É... Que a pessoa que faz a gestão, ela determine que não se possa fazer compra desse produto. Bom, esse produto, nessa situação, ele é um produto de consumo... Compra não. Mas é bloqueio para venda. No caso aqui, ele é um produto de consumo interno, álcool, produto de limpeza. E esse produto eu não vendo. Então, para que ele não apareça lá na hora de efetuar uma venda, para que ele não apareça na lista de produtos, eu... A ideia é marcar o bloqueio de venda e esse... Esse... Essa... Esse flag, ele elimina, ele retira esse produto da tela de... Da tela de... Da tela de venda. Um bloqueio de compra é, por exemplo, esse produto, ele é um produto fabricado. Ou seja, eu vou lá, esse aqui eu vendo um pastel, mas eu produzo pastel. Então, eu compro farinha, eu compro ovo. E esses são produtos que eu tenho permissão de comprar. Mas, o meu pastel que eu vendo, eu não posso comprar ele. Eu produzo. Então, ele também não vai aparecer lá na tela de movimento ali de entrada. Ele não aparece na lista para ser comprado. Essa é a ideia de bloqueio de compra. Bloqueio de orçamento. No caso, eu... Eu quero bloquear o sistema. Essa versão, ela não tem orçamento na linha. Tá? Mas a ideia do bloqueio é fazer com que quem estiver fazendo o orçamento seja impedido de escolher esse produto para uma possível compra. Então, esse produto, ele não pode ser orçado. Bloqueio de impedir a mesma situação. Então, o cliente vem... Agora, assim, eu não consigo explicar um... Eu não consigo montar agora um... Uma ideia de... De aonde eu bloquearia esse produto para impedir. E o bloqueio de venda sem estoque. Nesse caso aqui, é... Eu não controlo, e isso acontece muito, mas... Em pequenas lojas, que é... Eles não controlam. Eles não ficam dando entrada de produto. Não ficam fazendo... E aí, o que que acontece? Se não entra um produto, que não tem movimentação de entrada, e o estoque não... Ele não aumenta. Quando tu faz a venda desse produto, ele começa a ficar negativo lá no cadastro. Por quê? Tu não tá dando entrada do produto, tu tá fazendo vendas e vendas e vendas dele. Então, a ideia desse bloqueio é justamente chegar lá. Ó, chegou a zero, não vende mais. Então, não tem jeito. Lembrando... Esses caras aqui ainda... Eu ainda não ativei eles. Mesmo porque eu estou fazendo o processo ainda de teste das telas. E eles são... Eles são flags que vão... No caso do bloqueio de compras e vendas, vão mostrar o produto na combo box. Então, não é uma coisa que fica adicionada no primeiro momento do desenvolvimento do projeto. Mas eles estarão ativos na versão que vocês receberão. A ideia para esses bloqueios é essa. Ok. Custo anterior, data da última compra e estoque só serão alimentados na entrada de produto. Então, assim que você entrar com o produto, eles são populados. O produto aqui, ó. Ele tem um flag pra dizer que ele é um serviço. Bom, esse caso aqui é um produto de comercialidade. Mas... Vamos falar assim. Eu presto o serviço. Ou eu recebo... Eu recebo um serviço de consultoria. Bom, então a consultoria vai virar um produto dentro do sistema aonde eu vou dar entrada nele. Mas eu presto o serviço de manutenção, por exemplo. Então, esse produto aqui, nesse caso, ele é um serviço. Caso esteja se perguntando, ah, mas então ele vai fazer a... ele vai tributar esse produto... Não. O sistema da versão atual, nessa versão 2, não tem classificação tributária. Então, o que eu faço é mostrar pra você que esse produto, na hora das vendas... Na hora das vendas, você... Na hora que vocês estão efetuando a venda, quando você escolhe um produto, o sistema automaticamente faz a separação dos totais. Então, você está fazendo a venda dele e você sabe o que dentro dessa venda, dentro do total da nota, o que eu tenho de custos em produtos e o que eu tenho de custos em serviços. Tá? Lembrando, essa versão aqui, ela vai ser publicada somente, vai estar disponível somente na segunda-feira. Então, esse produto, ele é uma manutenção, ele é do grupo 1, categoria de primeira linha, porque você já tem um produto de primeira linha. Qual é o custo desse... Qual é o custo desse produto? É R$15,00. No caso aqui, manutenção, R$15,00 a hora, no caso. Margem de lucro, ela é zero. Então, eu não tenho mais um produto. Opa! Vamos ver o custo desse produto. Preto de mim é R$15,00. Esse aqui é um produto que eu não vou marcar ele para fazer um bloqueio de venda sem spots, porque o serviço não tem spots. Então, esse aqui é um caso claro de que esse bloqueio não será usado, essa opção não será usada para esse tipo de produto, que no caso é servido. Tá? Então... Ok. ... ... Obrigado. Lembrando, o código, esse código aqui é o código interno do produto dentro da empresa do cliente. Esse código está livre para ser digitado da forma que a pessoa quiser. Tem gente que usa numeral, tem gente que usa sequência de letras, de números. Então, por exemplo, nesse caso, esse produto é o AC001. Mas esse controle é um controle interno específico da empresa, do cliente que está fazendo a gestão do sistema. Se o valor for zero, o sistema automaticamente pega o sequencial interno do sistema. Ou seja, código 1, nesse caso, é o ID do registro. Nesse caso, para os produtos anteriores, foi 1, foi o 2. Mas eu posso aqui escolher qualquer valor para ele. Se eu não me engano, até 10 posições. E ele pode fazer, ajustar o código do jeito que ele fizer. Esse código, se ele informar, o sistema respeita e deixa o código interno, o código que ele escolheu, que ele definiu como... Esse aqui vai ser a segunda linha, uma vez, realmente, 50 centavos. Então, eu quero ganhar 70% de fundo. Vamos calcular. 4 reais. Preço mínimo, 3.25. Quantidade mínima, 1. Lembrando que a quantidade mínima é o valor pelo qual o sistema vai se basear para dar a informação de parar o alerta que precisa fazer. Precisa fazer a compra desse produto, porque já chegou ao seu esporte mínimo de comercialização. Como a gente viu aqui, o código, ele respeita o valor do cliente, o que a gente informou, de forma anônica. Nessa tela, nós temos algumas informações de gestão. No caso, sempre que o sistema carrega, ele faz uma leitura dentro do banco de dados e verifica, de 7 dias para trás, quantos produtos, quantas unidades desse produto foram vendidas. A mesma coisa se repete para 30 dias. Então, de hoje, para 30 dias atrás, quantos produtos foram vendidos. Pois é, sabe que agora que você me informou, eu tinha quase certeza que eu tinha colocado esse. Realmente, eu acho que não está ali. Mas isso é um trampo que pode ser colocado rapidamente e não vai... Eu vou fazer a substituição, com certeza, isso estará disponível na versão de segunda-feira. Isso aqui realmente deixei passar. Eu acho que isso não estava me definindo na versão 1. Então, foi por isso que saiu. Ou esqueci mesmo. Então, vai estar já disponível na próxima versão. Então, não se preocupe com isso. E a venda de 40 dias. Então, de hoje para 40 dias atrás, qual é a quantidade vendida nesse período? O que isso é importante? Tem uma hora que você for fazer uma venda, for fazer uma compra do produto, e o seu fornecedor tentar te empurrar uma quantidade que você está vendo, que você não consegue vender em determinado período, você não vai fazer compra. Você não vai ficar desprovido de informação e você acabar gastando com uma compra em um produto que você não vai vender, por exemplo, em 40 dias. Você já sabe que o boleto de cobrança vem, dependendo de como é que você compra o boleto, vem para 7 dias, 15 dias. Daí você vai comprar uma quantidade que você não vende em 40 dias, que você já vai pagar, enfim, e vai dar lá o produto que você for. Em 40 dias que você não vendeu, nem a metade disso, você já sabe que em 80 dias, então em 3 meses, você não vai vender esse produto que vai ficar estocado lá na sua loja. A ideia de mostrar esse tipo de informação é isso. É fornecer a informação para que a pessoa faça uma boa compra. O valor que eu estou fazendo é o valor que eu estou fazendo é o valor que eu estou fazendo. Então, esse aqui acabou vindo mais fácil. Eu estou fazendo um valor que eu estou fazendo. Veja bem aqui, o total de produtos foi carregado e o total de notas também. Eu vou colocar um produto aqui na entrada, vou botar um serviço na entrada, tomara que eu não sei o serviço, tomara que funcione, mas ele deverá colocar serviço ali para dentro da funcione. Então, ali, nesse caso, a entrada de produtos, isso aí não seria. Isso aqui ocorre da mesma forma da saída, na parte de venda. Então, tanto produtos e serviços são mostrados separadamente e o total da nota é calculado normalmente ali. Então, já com tudo ali, eu tenho aqui. Como é que eu vou fazer o pagamento desse produto? Então, eu vou informar a quantidade de parcelas que eu combinei com o fornecedor. Três parcelas. Como eu disse, eu vou me quebrar dentro. Olha só, em três parcelas, esse valor fechou, então, em... Pedro, sim, o projeto é teu, faz o que tu quiser, com ele depois de receber. O que pode acontecer? Assim, todo mundo, agora, fechou a versão 2, quem comprou ela recebe do jeito que está e a gente vai desenvolver a versão 3. O que vai acontecer? Todo mundo vai começar a fazer sugestões. Olha, eu quero boleto, eu quero que adicione pago seguro, eu quero que eu possa, o cliente possa entrar através do endereço que eu mandei pela internet, ele faça a impressão do boleto dele. Enfim, todo mundo vai começar a começar a falar, ah, eu quero fazer o levantamento de sorte da empresa, eu quero fazer, ah, integração com o banco, envio e recebimento de remessa, ah, todo mundo vai começar a fornecer sugestões para a versão 3. Tudo que eu fizer, baseado nos pedidos de todo mundo que me investiu, ah, a versão 3, quando se for receber, se tu, ah, acabar comprando a versão 3, tudo o que tu fez, vai acabar, tu vai ter que fazer de novo na versão, nessa versão 3. Então, tu vai ter que reencrever os códigos que tu colocou. A não ser que, nesse caso 3, que tem instituição de ensino, tu opte também por fornecer, ah, tu opte por fornecer as ideias, né? Ah, eu quero que tenha controle de curso, e o controle de curso é assim, eu tenho professores, eu tenho alunos, a gestão disso tudo é feita dessa e dessa e daquela maneira. Então, assim, ó, tu forneça o que a gente tem que fazer, isso será desenvolvido, e aí sim, a versão 3 com o módulo institucional, ou a versão 4, enfim, com o módulo institucional, tu vai poder, então, aí tu tem ela até a versão 5, 6, 7, isso já está incorporado ao projeto. A única coisa que fica de, eu quero que tu entenda é que tudo que tu montar no teu projeto, ele não vai repetir na versão 3, por exemplo, tá? Paulo, a dashboard, sim, tá? Eu vou montar a dashboard ali, vou botar contas a pagar, contas a receber, eu vou botar informações de clientes, de amigasais de clientes, para que a pessoa possa ter, possa, daí então, tomar uma atitude de enviar o SMS, ó, parabéns pelo seu dia, assim, ou enviar SMS de cobrança, então, para isso, contas a pagar e contas a receber. Mas ela vai ser, ela não vai ter muitos recursos, tá? Vai ter a dashboard, mas ela vai ter, vai ter algumas informações. Lembrando o seguinte, ó, durante esse mês, ninguém forneceu, de quem está investindo, né, ninguém forneceu informações, pedidos do que queria, tá? Assim, até, se eu não me lembro, foi o João, o João fez alguns pedidos, mas a gente já estava no final do desenvolvimento, se eu não me lembro, foi o João, então, se eu estou falando, se eu estou falando o Valdecer aqui, enfim, mas foi feito pedido de alguns recursos, mas a gente já estava no processo final de desenvolvimento. Portanto, não era possível, no tempo que eu tenho que entregar, não era possível implementar isso sem que atrasar o seu projeto. Então, vocês precisam, né, quem for investir, precisa contribuir e informar o que quer, tá? Ah, eu quero um relatório dessa forma, eu quero um relatório daquela forma. Agora, é possível fazer isso? É possível atribuir isso ao dashboard? É possível colocar o Fivogrid para fazer, sei lá, no caso, o Fivogrid é ideal para montar o boletim, no caso de instruções de ensino. Eu utilizaria o Fivogrid para montar o boletim. É possível fazer isso? É. Dá para fazer isso nessa versão? Vai depender de tudo que vai ser colocado e o que será votado entre as pessoas que estão investindo, o que será votado como prioridade para sair na versão 3, tá? A versão 2 terá Fivogrid? Não, não terá. O Fivogrid não é um recurso nativo do G20. Ele está lá no TV report, mas não é nativo. Então, vamos lembrar uma coisa. A ideia do projeto RP Lite é desenvolver a aplicação baseada nas ferramentas do G20. Então, não vai ser adicionado nada de componentes, mesmo a TV transmitindo, não será adicionado nenhum componente que não esteja dentro do leque de recursos do G20, tá? Vamos voltar aqui. Pagamentos. Se vocês perceberem, o primeiro pagamento deu R$ 29,84. A gente for ver. Vamos calcular aqui. Se eu calcular. R$ 89,50 dividir por 3, ele vai dar R$ 29,83 vezes 3. Se eu fizer R$ 29,83 vezes 3, vai dar R$ 89,49. Ficou um centavo de diferença, tá? Existe uma fórmula aqui na geração de parcelas que está jogando a diferença do valor calculado da parcela, essa diferença na primeira parcela, tá? Mas é possível, depois, através de parâmetros, a gente jogar isso para a última parcela, por exemplo. Então, sempre que o sistema identificar uma diferença no valor das parcelas, no valor total das parcelas com o valor total da nota, ele vai pegar essa diferença e jogar para a primeira parcela. Isso tanto na compra quanto na venda. Bem, por enquanto, bom, aqui é isso. Então, ok. Isso aqui gerou contas a pagar, vamos conhecer. Então, está aqui as três contas. Se esse cara, se essa conta, no caso, eu escolhi, eu não escolhi nem. Se essa conta aqui, ela é paga por cheque, então, eu vou pegar aqui a primeira parcela, eu vou pagar, e vou pagar com cheque. O sistema vai liberar para controle as informações do cheque que, nesse caso, eu estou pagando e eu emitir. Conta caixa, então, eu vou pagar com cheque, então, não vai ser no caixa, vai ser através de um milhão das minhas contas de banco. Então, nesse caso, vai ser cheque. E para onde eu vou jogar o cento de custo? Bom, essa versão, ela está velha. É uma versão anterior da que eu estou trabalhando, portanto, ela não trouxe o cento de custo. No caso, aqui. Então, vamos lá, saída. A gente poderia cadastrar um cento de custo cheque lá. No caso, eu estou pagando com cheque, eu quero centralizar lá para o cento de custo de cheque, mas, nesse caso aqui, é referente à compra de material e de produto. Ok. Nesse momento, esse botão, ele fica liberado e eu posso adicionar as informações relativas ao cheque que eu emitir, para depois fazer um controle. Então, eu posso vir aqui e adicionar as informações. Então, vamos lá, qual é a conta do cheque, o ponto do cheque, a taxa colônica, a gente, qual é o número do cheque que eu emitir? e de indústria. E, obviamente, aí vai o nome da indústria. Vai o nome do cheque. E foi a data. Bom, eu estava com medo de ter colocado A validação do CPS lá no chat Mas Eu não botei Daí fica registrada Fica a informação Fica registrada a informação no sistema Do 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 chat Tanto no contas apagadas Quanto no contas recolhidas Então se um cliente me pagou com cheque Eu vou ter essa informação também Eu vou ter A informação armazenada Lá na minha conta E eu vou poder tirar essa relação Dos cheques Cheque em aberto Cheque que atrasou Enfim É, Daniela O som em si Eu peço desculpa a todos Mas Vocês não sabem a mão de obra Que eu estou tendo que fazer Eu tenho muito barulho No ambiente E Por culpa da minha máquina mesmo Ela já está Está se entregando Então O cooler faz muito barulho E E assim Eu Eu tenho Eu tenho um filho E meu filho pega um headset E aí meu headset está acabado Então Isso também é um problema Eu estou com falta de Material Para poder Fornecer Né Pelo menos a transação Uma boa qualidade Então Infelizmente É isso Por enquanto Eu não tenho como melhorar Mas Futuramente Vamos lá Eu vou Provincial E não No headset E vou utilizar Uma máquina normal Para não fazer Tem que varia Numa vez Bom A ferramenta Que eu vou deixar Claro Ela está sendo desenvolvida No GV7 A versão 3 Segundo o Jorge Já vai ser desenvolvida Na versão 8 Então Então é isso É G20 Feito isso Deixa eu atualizar aqui Vocês vão ver Que as informações Daquilo do cheque Começam a ser Uma coisa que está Vivido Em causa da conta E Eu vi Eu tinha tirado As colunas Mas eu havia Colocado aqui As informações Em caso Eu posto um cheque Para mostrar as colunas Do cheque Tá Se esse pagamento Então o que acontece Foi realizado o pagamento Então Ele passa a ser Visualizado lá Nos lançamentos Do caixa Então Eu tenho aqui Um veto Que foi o pagamento Relacionado Ao documento No número 1 O primeiro 1 É o código Do fornecedor Então se o fornecedor Tiver O CNPJ Lá no código Aqui Eu forneci Eu informei O CNPJ Do fornecedor Ele vai Ele vai Ele vai aparecer Tá Eu vou criar Um outro Fornecedor A regra É igual Para Basicamente Todas as células Do sistema O documento Se tu não Se tu não Fornecer nada Ele automaticamente Pega O código ID Do registro Nesse caso É o ID 1 Se eu criar Um outro Pronecedor E eu entrar Com um CTF E aí sim Um CTF Com um CNPJ E nessa tela Existe A Validação Desses documentos Então Se eu entrar Com um CTF Esse CTF Tem que ser válido Se eu entrar Com um CNPJ Esse CNPJ Tem que ser válido O sistema Só não valida Quando O código Informado É zero No momento De cadastro Se eu for cadastrar Se esse código Tiver zero Eu estou informando Ao sistema Que Eu quero Que ele Busque Ele Insira Aqui no documento O código Interno De revista Então Aqui Nos lançamentos A primeira Sequência É O código Do Concedor Então Lampar O documento Em si O código Da nota A série Da nota E aqui No caso A barra É a Sequência De lançamento Se eu Fizer Um estorno Desse Valor Por algum Motivo O cheque Não compensou Eu tenho Eu tenho Eu tenho Que Estornar 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 Eu posso Vim aqui Estornar Ele O correto Aqui Para Para não Para não Começar É É É Reduzir No caso De Pessoal Então Para não Ficar Sujando Toda A Trabalhimentação Eu optei Por Remover O lançamento Mas Eu tenho Noção De O ideal É que Todos os Lançamentos Feitos Eles Permanecem E Se eu tenho Que se tornar Alguma coisa Essa coisa Ela é Informada No sistema E ela é Creditada No caso De O pagamento Ou ela é Deditada Caso Tenha Recebido Estes Valores Mas Isso Foi uma Opção Agora Para a Versão 2 Como Ninguém Comeceu Novamente Alguém Deu Opinião Sobre Isso Eu achei O que Era melhor Isso é uma definição Minha Então Para a Versão 3 E Quem Quiser Vai Colocar Na lista De Ideia Essa Informação Eu não Quero Que Eu quero Que seja Um parâmetro Então Se eu Não Entrei Eu não Quero Ficar Guardado Ou Quero Se Delete Caso Contrado Não Se Deleta Nada Uma Vez Lançado Ou Ele É Estornado E Nesse Estorno Ele Fica Registrado Na Minha Movimentação Financiera Tá É Basicamente Isso Eu não Tenho A tela Nessa versão Que está No site Ela não Tem A Transferência E A A A Parte De A Fechamento Não Está Ficamando Aqui E Os Lançamentos Lá Lússu No Caixa Também Não Estão Liberados Lá No Site Nesse Segunda Feira Isso Já Estará Disponível Para Vocês Utilizarem Enfim Baixarem Quem Tem direito Ao Projeto Baixarem Fazer A Sua A Sua Sua A Sua A Pessoal No momento É Isso Aqui Espero Que Tenha Sido É Vocês Tenham Gostado De Como É Que O Projeto Ele Foi Ele Foi Definido A Ideia Realmente É Pegar Empresas Pequenas Então Sei lá Dois Três Funcionários E O Dono Da Empresa Que Projeto Possivelmente Vai ser Ele Que Vai Deixar No Sistema E Ele Precisa De Agilidade Então Ele Não Pode Ter Muitos Menudos Ele Temos Acesso Fácil A A A Os Recursos Da A A A Essa Foi A Ideia De Montar Dessa Forma Isso Pode Ser Mudado Mas Isso Baseado Nas Opções De Informações De Você Tá Aqui Tem Um Pessoal Tá Começando A Usar Para Que A Bases Dentro Do Sistema E Quanto Mais Vocês Fornecerem Informações Da A A Na Segunda Feira Quando Tiver Os Relatórios Disponíveis Vocês Já Vão Poder Ver O Resultado E Esse Resultado Poderá Ser O O O Tem Tem Tempo Hábil E Útil De Fazer As Devidas Correções Tá É Isso Por Enquanto Segunda-feira A gente Segunda-feira Entre as Novidades Eu vou Combinar Com o Jorge Para A gente Apresentar Essas Novas Essas Novas Pelas E E Você Tem Uma Noção Mais Clara De Resultado Jorge Por Enquanto É isso Sim Então Tá Cláudio Eu Acho Que Agora A gente Vai Ver Com o Pessoal As Necessidades E Aí Vamos Alinhar Para Ver O Que Ainda Precisa Ser Feito O Tom Vai Comandar Isso Agora E Aí Vamos Ver O que A gente Vai Fazer Para Semana Que Vem Então Lembrando Que Esse Projeto Ele A Versão 3 Porque Realmente Vai Citar Para Janeiro Ok Então Então Tá bom Aí Mais Adiante A gente Já passa Uma posição Para o pessoal Ok Cláudio Boa noite A todos Então Tchau 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 Obrigado.